Sem perceber, me perdi Lançarei minha coroa aos teus pés Para casa voltarei Lembro de quem és para mim Das suas promessas e de todas as suas palavras A mesa está pronta a uma festa preparada Oh 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 Sobre o mesmo lar, Ele o recebe Com o Seu abraço, com o Seu amor A mesa está pronta a uma festa preparada Levanta um cinto pó e o restaura Sobre o mesmo lar, Ele o recebe Com o Seu abraço, com o Seu amor A mesa está pronta a uma festa preparada A mesa está pronta a uma festa preparada Levanta um cinto pó e o restaura Sobre o mesmo lar, Ele o recebe Com o Seu abraço, com o Seu amor A mesa está pronta a uma festa preparada Oh, 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 oh Mas o pai diz aos seus servos, traga o melhor roubo que estão nele Coloquem um anel e seus dedos alçados nos seus pés Traga um mobílio gordo, mágico, vamos nos alegrar e festejar Pois o meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado E começaram a festejar o seu regresso A mesa está pronta, a uma festa preparada